O dia de aconselhamento personalizado que está disponível no site, até fora da área do login e que também está disponível na hora de chamar. Portanto, temos aqui um dia de aconselhamento personalizado. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós vamos respondendo a algumas questões e vai-nos dar aqui a solução perfeita. Portanto, nós respondemos a algumas questões, qual é que é a nossa preocupação fundamental no que respeita à nossa pele. Respondemos a questões, qual é que é a nossa faixa etária. Algumas questões estratégicas que nos vão direcionar da melhor forma a nós e aos nossos clientes. Portanto, esta ferramenta está disponível para toda a gente no site.